Fala pessoal tudo bem com vocês eu tô fazendo vídeo aqui uma série nova chamada revivendo os dias quando joguei Minecraft pra primeira vez bom eu não lembro qual foi a primeira vez quando joguei Minecraft mas mas do modo alguns modos que eu fiz daqui a pouco a minha irmã já tá chegando então talvez ela queira brincar com a gente faz a gente se divertir muito pessoal e também quem não quem não gostava de imitar algumas coisas tipo se você viu um vídeo no YouTube você gostava de imitar alguma coisa a única coisa que eu gostava de imitar era esse trailer aí que tá aparecendo aí bem na tela de vocês ver esse pessoal só um vídeo de aviso de quando a minha irmã chegar talvez eu gravo um vídeo é só um vídeo de aviso tá bom pessoal então pessoal esse foi o vídeo mesmo se inscreva deixa o like não esqueça de ativar o sininho tá bom então pessoal fica com Deus e fui beleza